Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, aqui quem fala é o Leo E hoje vocês me acompanham no meu segundo vídeo sobre o jogo Dying Light Iniciando esse vídeo praticamente onde eu terminei o meu vídeo anterior Eu vou escalar aqui pra ver se eu encontro alguma coisa interessante lá em cima Parece que já tem um morto aqui, que eu espero que esteja morto, espero que não seja um morto vivo Olha só que bacana o tecido da roupa, não sei se vocês repararam Parece que o tecido tem espessura mesmo, é muito legal Eu ainda estou impressionado com os gráficos desse jogo, que são muito bons Tem aqui uma cestinha, parece aquelas cestas que o pessoal na Índia aguarda a cobra Já pensou se abre a cesta, levanta uma cobra lá de dentro, né? Apesar que tem muita gente que gosta de ver a cobra levantar, não é o meu caso Nada contra quem gosta, fique à vontade aí Aqui tem um silver tape que eu não consigo pegar, não sei porque, eu já peguei Deixa isso pra lá, porque o meu objetivo na verdade está lá embaixo No que parece ser uma zona segura Eu tenho muito mais facilidade pra subir do que pra descer Eu preciso melhorar minha destreza pra descer Olha só, o tombo perdi vida? Não, não perdi vida nenhuma O cara com quem eu preciso falar, ele está aqui dentro, olha ele aí Spike, o que foi? Granny Primeiramente, você foi bem lá fora Se você precisar de alguma coisa, venha me ver E pra começar, aqui tem uma lanterna UV e um controle remoto Se você der de cara com o volátil, coloque a lanterna na cara dele Ou leve pra uma armadilha e acione o controle, entendeu? Entendido Ótimo Agora a má notícia Apesar do seu esforço, a missão do Bracken falhou Caralho, ele está bem? Ótimo Agora você precisa voltar para a torre Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído Ok Será que eu finalmente vou conhecer o Bracken ao vivo? Legal, agora eu tenho uma lanterna UV Eu vou caçar Zumbi ou vou caçar vampiro aqui? Eu vou caçar escorpião Pra quem não está entendendo o sentido do que eu estou falando É, os escorpiões, eles brilham sob a luz UV É verdade, brilham muito É muito legal você jogar uma luz ultravioleta em cima do escorpião Pra quem não está acreditando no que eu estou falando Procura no YouTube Procura sim Scorpion under UV light UV light Procura que vocês vão achar Escorpiões sob luz ultravioleta Que é muito legal Deixa eu ver o que eu preciso fazer Eu preciso achar Ah, aqui tem um caninho quebrado Obviamente está quebrado Que é pra eu subir por aqui, né E agora Está ali Olha o salto que eu vou ter que dar Que louco Crane falando Seu relatório Possível reunião com o líder da doida de a pouco Compreendido Confirme a identidade dele E nos contate assim que possível Tá, eu estou procurando alguém Que obviamente eu não sei quem que é essa pessoa Preciso descobrir quem é essa pessoa E essa pessoa tem alguma coisa que eu quero E eu fiz um cortezinho no vídeo Porque eu consegui me perder aqui dentro Sério mesmo Eu estava perdido E essa luz aqui que eu estou Não é ultravioleta ainda, né Ela não parece ultravioleta Aquela ali parece Essa é ultravioleta Com certeza eles deixaram aqui como proteção Contra os zumbis E é interessante essa questão do zumbi De ele ser sensível a ultravioleta Ah, olha só Setinha aqui Setinha aqui Eu estava procurando a entrada lá fora Porque já faz um tempo que eu joguei esse título Então eu esqueci muita coisa, né Joguei só um pouquinho Depois estava fazendo outros vídeos Outras séries pra vocês Deixa eu ver se eu subo seguindo a seta Não, acho que aqui Era quando tinha a escada Aqui tinha uma escada que foi destruída Justamente pros zumbis não subirem por ela Como eu consigo subir Então é melhor não ter escada Porque aí eu subo E os zumbis não sobem, né Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir aqui Parece que a missão do Bracken falhou A Jade convocou uma reunião na torre É uma oportunidade pra finalmente conhecer o Bracken E confirmar a identidade dele Legal Agora eu tô lembrando de novo Agora eu já tô lembrando de tudo Eu sei que eu tenho que ir aqui pra trás Tem uma portinha ali que eu vou ter que abrir pra falar com a galera Crane Escuta Bracken e o time de Runners foram atrás de uma entrega ontem à noite Ele perdeu o resto da equipe pros zumbis E foi atacado pelos homens do Rise Que espancaram ele e roubaram a entrega Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho Não podemos deixar E você precisa me apoiar Entendeu? Pelo amor de Deus Você não consegue nem andar direito Precisamos de você vivo, seu idiota Ok, vamos entrar Finja estar confiante Bracken? Lena? Talvez você consiga convencê-lo Jade? Quem é seu amigo? Kyle Crane Olha, Bracken A última coisa que você deve fazer é voltar lá Temos que arranjar outro modo Sem arriscar você Tá legal, Crane? Eu vou Eu posso fazer isso Isso, sim O Crane pode ir Ele ficará feliz Nossa Sem ofensa, cara Mas você não tem experiência Você não pode O Crane vai conseguir Eu vou guiá-lo pelo rádio A Lena tem razão Você precisa ficar aqui cuidando da torre Convencendo-os que o mundo ainda não acabou Inferno Eu acho Que a gente não tem outra opção, né? Tá Tá Ok, tudo bem Boa sorte, Crane Jade Tem um minuto? Claro Eu falo com você no minuto Olha Tem mais uma coisa Que precisamos discutir O Bracken foi severamente ferido lá fora Mais do que quer que as pessoas saibam Ele levou uma pancada na cabeça Agora ele tá começando a ter convulsões E eu não tenho nenhum Loratrax Duvido que alguém tenha Deram medicamentos anticonvulsivos como o doce Quando a infecção começou As farmácias esgotaram há semanas É, tem razão Como você sabia? O que precisa que eu faça, Lena? Tem um cara na cidade chamado Gazi Ele não vive neste mundo Se é que me entende A mãe dele tinha epilepsia Então ele costumava pegar remédio pra ela todo mês Ela morreu há dois anos Mas o Gazi continuou indo à farmácia Pra pegar o medicamento Ele gosta dessa rotina E Gazi pode ser muito... Insistente Então, continuarão dando remédio Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver Eu não sei onde mais nós vamos encontrar O Gazi mora embaixo do viaduto Não mencione a morte da mãe dele Ele não vai entender Uma galera nesse prédio aqui Pelo jeito, só eu que vou cumprir todas as missões Pelo jeito, é isso aí E eu acho interessante essa questão dos zumbis Até mesmo dos vampiros Quando eles perdem essa humanidade Eu acho isso interessante Com a maioria dos corredores machucados ou mortos Bracken quer que os sentinelas o substituam Isso significa Eu também Temos que ir atrás da próxima entrega Que deve chegar antes do pôr do sol Jade vai me mostrar como funciona Isso não vai ser nem um pouco estranho Então, quando acontece alguma coisa assim diferente Você foi infectado Vira um zumbi Ou você foi mordido por um vampiro E você vira um vampiro Você ganha características diferenciadas Sejam poderes Seja uma longevidade Como pode ter os zumbis Sei lá Algumas características Obviamente mudam em você E parece que essa mudança Ela é celular Então tem uma mudança ali nas células Tem uma mudança nas moléculas Da sua pele, por exemplo Fica diferente Muda o tom de pele, por exemplo Às vezes você tem um tom de pele acinzentado Ou um tom de pele branco Crane falando Seu relatório O chefe da torre chama-se Bracken E ele com certeza não é o alvo de vocês O outro suspeito é esse General, basicamente Um cara da região Que se autodenomina Rice Ele está acumulando antizina E acabando com qualquer um que queira comprar Agora eu vou executar uma missão Para pegar a antizina da entrega aérea Se eu não conseguir Eles terão que achar outra solução Entendido Bom trabalho, Crane Você está indo bem Continue na sua missão E nos dê tempo para pensar Entre em contato imediatamente Assim que conseguir antizina As cutscenes e os diálogos Não deixam eu terminar o meu raciocínio Aliás, para quem está procurando esse jogo Eu vou deixar aí na descrição do vídeo O endereço da Evirtua Quem está procurando o jogo dublado Em português do Brasil Numa loja super confiável Pode dar uma olhada lá Que a loja é muito boa Tenho certeza que você vai gostar E continuando Parece, aparentemente Pelo menos nesse jogo é assim Os zumbis são sensíveis A ultravioleta E é normal também Que vampiros sejam sensíveis A ultravioleta Que diferencial que tem a ultravioleta Que diferença que tem isso De uma cor amarela De uma cor verde Ou do infravermelho O que tem de diferença É a energia que tem esse ultravioleta A ultravioleta É uma onda eletromagnética Muito mais energética Do que o infravermelho Do que o vermelho Do que o amarelo Do que o verde Não tão mais energética Que o azul Assim que violeta Mas é uma onda eletromagnética Mais energética E parece que a pele De zumbis e de vampiros Essa pele é feita por moléculas Com ligações mais fracas Que uma onda um pouco mais energética Deve quebrar as ligações Dessas moléculas E o vampiro ou zumbi Se deteriora É normal a gente ver você atingir Um zumbi num filme Com ultravioleta E ele desmancha Ele vira purpurina Então talvez Porque ele tem uma pele Formada por ligações moleculares Muito mais fracas Então o pessoal precisava Usar um pouquinho a cabeça A gente tem que começar A extrapolar Os conhecimentos que a gente tem Porque é assim Que a gente consegue evoluir Assim que a sociedade evolui Então partindo desse princípio E se eu tô certo Olha só Tem um Tem o caixote Tá ali em cima Dá pra ver que ele caiu Olha só Dá pra ver o paraquedas Porque o pessoal Vai jogando as caixas aqui Com remédio Com comida Com sei lá o que Porque nós estamos Em quarentena Porque eu não gosto muito Dessa palavra Porque tudo fala quarentena Ah fica aí Você vai ter que ficar isolado Dois dias numa quarentena Se são dois dias Não é quarentena Pra ser quarentena Tem que ser quarenta dias O nome quarentena Vem disso De quarenta dias Então às vezes a pessoa Tinha uma doença Então você isolava aquela pessoa Pra aquela pessoa Não contaminar outras pessoas Em quarenta dias A gente vê né Se ela tá doente mesmo Se a doença vai se manifestar Se ele vai se curar Ou se ele vai morrer Se morreu Morreu sozinho Não passa nada pra ninguém Droga Nada aqui Mas o cara do avião Tomou a cangebrina Também antes de jogar Essas caixas Jogou as caixas Lá na casa do capeta Caramba E agora tem zumbi Pra tudo quanto é lado E tá anoitecendo já Tá claro ainda O perigo aqui É quando anoitece Eu só tive Uma pequena impressão Do anoitecer Que eu mostrei pra vocês No meu vídeo anterior Eu ainda não andei Assim pela noite Pra ver realmente O perigo Deste jogo à noite Voltando a falar Lá da pele Dos zumbis Então se a questão é essa Que é o que dá Pra gente deduzir aqui Com um pouco de raciocínio lógico Que aparentemente Eles tem uma pele Mesmo com moléculas de ligações Mais fracas Então por isso São atingidos Pela ultravioleta Por que que a gente Não usa uma Uma onda eletromagnética De mais energia ainda Faz sei lá Uma arma de micro-ondas Se eu consigo Machucar Os vampiros e zumbis Com ultravioleta Imagina uma arma De micro-ondas Né Nossa eu ia explodir O zumbi Ah tudo bem Iria fazer mal Para os humanos Também claro Mas a gente resistiria Um pouco mais né E você não vai ficar Botando Submetendo os humanos Seus colegas A essa arma Essa arma Seria só Para você atacar Esses zumbis Ou esses vampiros É legal a gente começar A dar uma extrapolada Também nas coisas As coisas precisam evoluir Porque as histórias Se repetem muito Não sei se vocês Têm essa impressão Que eu tenho também Então sempre aquela Mesma história Em ah tem zumbi Tem vampiro Tal Ah ultravioleta Neles E ninguém Pensa mais nada Né Os caras geralmente São melhores Do que a gente Em alguma coisa Não precisa falar Dos vampiros Vampiro as vezes Pode voar Ou pode correr muito Ou é super forte Ou sei lá O que que acontece Ou ele se recupera Rapidamente O zumbi não sente dor Aparentemente não sente dor Pode perder pedaço do corpo O cara vem atrás de você Se te morder Te infecta Então a gente Precisa evoluir também Tá legal E aí os caras E os caras E os caras vieram de helicóptero Sei lá o que que aconteceu Os caras chegaram primeiro Que eu aqui Então não adianta Eu querer brigar Com todo mundo Que eu vou tomar uma piaba Com certeza Eu vou ir pra próxima caixa Porque o avião Jogou duas caixas Se nessa caixa aqui Que tava pertinho de mim Os caras já chegaram primeiro Imagina na outra caixa Né Olha só Um orelhão aqui Da telefônica Já tem o zumbi parado E tá anoitecendo Eu preciso ir muito rápido Porque se anoitecer Eu ainda não sei Como me virar bem a noite Porque ainda não passei por isso Caramba O que que explodiu ali Nossa senhora Lá vem o gigantão Deixa eu ir embora Nossa tem alguém me acertando Caraca Por que que você não passou por baixo Vamos passar por cima Então Jesus Isso é hora de dar tudo errado Estão dizendo Que esse jogo Ele é difícil Que não é um jogo fácil Esse jogo Tem o co-op Tem o multiplayer Que você pode jogar E parece que o ideal É você jogar assim Você precisa voltar Eu tô quase lá Eu consigo Tô quase lá O negócio tá longe Pra caramba Eu tô quase lá Eu deveria voltar É que a missão tá pra lá Nossa Olha que legal Tem ali um rio Uma coisa assim É isso? Nossa senhora Despencou tudo Ferrou Será que zumbi nada? Porque eu poderia me esconder Lá no rio Ai Cacilda Você é pra lá desgraçado Eu peguei um upgrade Que se eu acertar Na cabeça Ou no peito Do zumbi Aparece aquela espécie De x-ray Que eu já mostrei pra vocês No meu vídeo anterior Não sei porque Eu não tô conseguindo Fazer isso Tá ali ó Tô vendo a fumacinha vermelha Que é a indicação De onde caiu E ela tá iluminada Olha só hein Que sorte Caiu debaixo do poste Ou a iluminação Veio com ela Sei lá Sai pra lá Zumbi do capeta Morre desgraçado Nossa ele não morre Também já tá morto Como é que eu vou matar Sai Nossa esse aqui morre Desgraçado Virei zumbi Não não virei zumbi Porque eu já fui mordido E já tomei lá o negócio lá Pra eu desezubizar Desezubizar não É só pra me proteger Por enquanto Ai meu Deus Não morde não Desgraçado Sai pra lá Vai na porrada mesmo Toma lazarento E esse não morre Olha que desgraçado Esse aqui é o que morde Esse aqui parece que é mais resistente Toma canada no rabo Desgraçado Nem assim morreu Parece até que gostou Eu acho que ele vai vir Atrás de mim Ficou apaixonado agora Deixou eu fugir Caí sem querer Eu nem sabia Que tinha Esse abismo aqui Ai meu Deus do céu Tô ferrado Deixa eu subir lá Porque eu vou ter que matar Todo mundo Porque meu objetivo Tá lá em cima Aqui tem uma chave inglesa Se eu não matar Com a chave inglesa Vamos matar com o que? Preciso pegar uma arma de fogo Uma bazuca Uma bomba atômica Qualquer coisa Porque a situação Tá complicada pra mim aqui Olha ele Tá aqui do lado E o outro ali Ah os dois Tô aqui Levantaram os dois Eu achei que tinha Nossa Arranquei o que? O braço do bicho Destruir a cabeça dele Caramba Vocês perceberam A fragilidade Que tem a pele deles Então meu raciocínio Faz sentido Você bate Parece que desmonta A pele deles O braço do bicho do bicho Gra preset O cranny falando Tô indo pegar uma entrega De antesina Muito bom, Cranny Isso permite Que você opere melhor Você deve voltar Sua atenção Pro Rise Escute bem É altamente provável Que o Rise Seja nosso cara Então se encontrar Uma entrega aérea Com antesina Destruar O quê? Mas por quê? Isso vai forçar Uma interação Com o Rise Você pode ir em nome do Bracken, como embaixador, se quiser. Mas tem pessoas dependendo disso. O nosso plano está focado num bem maior. Lembre-se. Didi, eu tô na entrega. Não tem antizina aqui. Nada? Que droga! Merda! Ok, volte aqui e tenha cuidado. Os pesadelos despertaram. Não deixe que eles te vejam. Ai, merda! Devem ter me ouvido. Caraca, velhinho. Que zumbi que era esse? Esse zumbi aí, acho que copiaram do filme... Era do Blade, o filme? Acho que era o Blade. Que tem o zumbi que abre assim o maxilar dele. Ele tem um corte vertical e o maxilar abre. Agora ferrou, porque agora tá de noite mesmo. Vamos ver o que acontece. Os zumbis aparecem vermelhos no mapa. Olha só. E tem uma galera, eles já estão me acertando. Ai, acertaram mesmo. Olha só a minha vida lá em cima. Tá em 79% agora. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu fugir. Deixa eu fugir que o bicho vai pegar. Tem uma casinha ali, que é um lugar seguro, que eu posso me proteger ali. E eu acho que eu posso dormir também. Sempre que tem uma safe house, eu acho que eu posso dormir pra noite passar. Então seria... Ai, meu Deus do céu. Sai pra lá, desgraçado. Seria uma opção. Mas eu vou tentar chegar... Nossa senhora! Caraca! Todo mundo me acertando. Todo mundo querendo me morder. Jesus Maria José. Um monte de gente querendo me comer aqui. Eu tô me sentindo a Pamela Anderson agora. Deixa eu ir embora daqui muito rapidamente, porque os zumbis, eles não são bons de escalar. Pelo menos os... Nem eu tô sendo bom de escalada. Caramba, não tô subindo. Tem que subir. É aqui que eu preciso chegar. Legal. Aqui eu tô protegido, porque tem luz ultravioleta na entrada. Então eles não entram aqui. O que que é isso? Todos os pontos de agilidade e força dobram durante a noite. Ah, garoto! Escapar de uma perseguição lhe dará pontos de agilidade. Boa. Boa, boa. Essas informações são interessantes. Vamos subir agora. Tem que chegar lá em cima de novo. E não esqueça, você que tem Facebook, de acessar minha fanpage facebook.com.brcjbr oficial. Entra lá e curte a fanpage, porque tem muita coisa legal na fanpage. E eu posto todos os meus vídeos lá também. Tem vídeo novo todo santo dia aqui no canal. Cheguei de novo. Vocês já perceberam que eu sou um agente infiltrado. Eu não tô nem aí pra ninguém. Não é verdade, né? Eu tô começando aí a ter um certo carinho especial pelas pessoas aqui. Qual é? Precisamos de antizina. Eu sei. Mas comprado o Rice. Você não tá falando sério. Pelo amor de Deus, eu vou. Não tenho medo dele. Claro que não. A gente já discutiu isso. Nós não discutimos. Você que decidiu. Eu vou. Tá falando sério? Bom, esse tal de Rice nunca me viu antes. Ficha limpa, não é? Vocês podem dar licença, por favor? Tem certeza que vai fazer isso? Tem que ser feito, não é? Bom, eu não vou discutir. Rice, você vai ficar aqui. Só descubra o que isso vai nos custar. E volte inteiro. Sério mesmo que eu vou ter que sair à noite agora? Será que eu vou morrer? Sim, claro ou com certeza? Certeza que eu vou morrer. Já quase morri. Apesar que eu recuperei toda a minha vida. Olha só. Agora minha vida tá em 100%. Menos mal. Acabou. A missão falhou. Graças aos meus patrões. Agora Bracken está tão desesperado que ele vai negociar com o diabo em pessoa. Rice. E já que eu preciso determinar se Rice é ou não o homem que roubou o arquivo secreto da GRE, essa é a oportunidade perfeita. Crane, está me ouvindo? Jade, sim, na linha. Alguma coisa errada? Não, não. É que... Escute, sei que está fazendo isso para se redimir porque o Amir morreu salvando sua vida. Eu tô fazendo isso porque é o único jeito. Se a gente não conseguir a antizina do Rice, as pessoas vão começar a morrer, não é? Eu encontrei o Amir logo depois da infestação. Eu não conheci ele por muito tempo, mas ele foi o melhor e um dos homens mais decentes que já conheci na vida. Olha, eu só queria que você soubesse que eu não te culpo, mas o Amir, ele sabia do risco. E, Crane, eu agradeço pelo que você está fazendo por nós. Eu... Olha, Jade, a gente conversa quando eu trouxe a antizina, tá? Tá legal. Vá, mas volte vivo. Crane. Essa lanterninha deve atrair todo mundo. Mas sem lanterna eu não enxergo nada. Não adianta. Eu tenho que usar essa porcaria da lanterna. Mas também era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de compartilhar. Tem o botão compartilhar aí embaixo do vídeo que você pode compartilhar no Twitter, no Facebook para você mostrar o jogo e para você apresentar também o trabalho do canal para os seus amigos. Eu agradeço muito mesmo o pessoal que sempre compartilha os vídeos que ajuda demais. E você que não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Olha só uma plantinha violeta que brilha. Tem o botão inscrever-se aí embaixo do vídeo. É só você clicar, você está inscrito, você fica sabendo das novidades. Vídeo novo todo dia aqui no canal. Ativei a armadilha e serviu para quê? Eu ainda não entendi muito bem essas armadilhas. Eu tenho que explorar mais o jogo para começar a entender melhor as coisas. Estou voltando a jogar agora, como eu falei para vocês. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos. Meu Deus, apareceu lá um com símbolo vermelho em cima. Quando tem um cara com símbolo vermelho em cima, você corre porque o bicho vai pegar. Ai, meu Deus do céu. Tomei, tomei. Então é isso aí, galera. Valeu, até mais. Fui! E aí A CIDADE NO BRASIL